A gente vai representar a Procuradora-Geral pelos cumprimentos de ordem judicial para que ela entre com a ação contra o Estado pedindo intervenção do Estado no município. Aí sim é a intervenção constitucional. Entendeu? Ela ignora a decisão do judiciário. Então nós temos que proteger a lei, a legislação, essa liberdade dos poderes, etc., essa coisa toda de Rousseau. Enfim, no Furi G do Zé, que a gente vai entrar com essa representação.